Por toda a pátria brasileira, sim, espalhou forte e veloz, A esperança verdadeira, Bolsonaro, somos todos nós, Bolsonaro, nós somos milhões, de tantas razas e religiões, Irmãos unidos, numa só bandeira, Deus salve a pátria brasileira, Irmãos unidos, numa só bandeira, Deus salve a pátria brasileira, Desde o Chuí até o Arena, do São Francisco ao Capazós, A nossa pátria nos conclama, Bolsonaro, somos todos nós, Bolsonaro, nós somos milhões, verde e amarelo, os nossos corações, Jamais será vermelha a nossa bandeira, Deus salve a pátria brasileira, Jamais será vermelha a nossa bandeira, Deus salve a pátria brasileira, Liberdade ainda que tardia, o sonho que cantou nossos avós, Valores que são para a família, a mudança somos todos nós, Bolsonaro, nós somos milhões, de tantas caluras e perseguições, Jamais será vermelha a nossa bandeira, Deus salve a pátria brasileira, Jamais será vermelha a nossa bandeira, Deus salve a pátria brasileira, As margens de piranga, Deus te ouvirão, Camando e dependência em alta voz, Segurança é paz pro povo aflito, O Brasil, senhores, somos nós, Bolsonaro, nós somos milhões, Longe de nós, tantas caluras e sois, Forte lutaremos, pátria, mãe gentil, Bolsonaro, presidente do Brasil, Forte lutaremos, pátria, mãe gentil, Bolsonaro, presidente do Brasil, Bolsonaro, nós somos milhões, Tanta alegria em nossos corações, Continuaremos, pátria, mãe gentil, Bolsonaro, presidente do Brasil, Legenda Adriana Zanotto, A CIDADE NO BRASIL